Olá, Nonoano, bom dia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Logo, logo as aulas presenciais irão voltar. Não vejo a hora. Bom, o conteúdo de hoje é heterossemânticas, página 32. O que são heterossemânticos? O que significa isso, tia Maria? Os heterossemânticos ou falsos amigos semânticos, falsos amigos é a mesma coisa que cognatos. São palavras que parecem uma coisa, mas não é, né? Parece um significado, mas significa outro, totalmente diferente. Por isso, falso amigo, tá? É a mesma coisa que cognatos. São palavras ou unidades linguísticas, em geral, que em dois idiomas parecem ou soam semelhantes, mas diferente no significado total ou parcial. Em duas línguas, aqui nós estamos falando do espanhol e do português. Então, as palavras heterossemânticas são as palavras que têm a mesma escrita ou parecida, ou a mesma pronúncia ou pronúncia parecida com português e espanhol, porém, o significado é diferente. Exemplo de embaraçado em português e o espanhol é embaraçada, que significa grávida, diferente do português. No português, nós temos a palavra ninho, e no espanhol também temos a palavra ninho, a mesma pronúncia. Porém, ninho em espanhol significa criança, então, isso aí já em português significa uma casa, um lugar de um animal, de um pássaro, né? Um ninho de um pássaro, um ninho de uma galinha, enfim, diferente o significado. Aqui eu coloquei algumas imagens para que vocês observem o significado, que é totalmente diferente. A carteira, bilheteira, cigarro, que no caso são charutos, pipa ou papagaio, como muitos conhecem, cometa, vassoura, escova, né? Se você pronuncia escova para quem não conhece vai achar que está falando escova, né? Mas é vassoura, tapa, que é batata, rúbio, que é loiro, aí o próximo, a tarjeta, que é um envelopinho aí, que é um convite, e a taça, que é uma xícara. Cabras espanhol. E aqui um HQ, né? Uma tirinha sobre um português que vai à Espanha e não sabe o significado das palavras. Ele usa o falso cognato, o falso amigo, achando que o significado é o mesmo em português, né? O turista aprendiz. Um rato, por favor, é um rato, por favor. Ou seja, ele está pedindo aí um quarto, né? Um quarto, por favor. Aí um rato, por favor. Aí o outro não, está do outro lado, não entendeu, fala em. Aí ele vai a um restaurante, o garçom fala, A carne aqui é muito esquisita, que significa a carne daqui é muito gostosa, muito saborosa. E aí ele não entende, porque o esquisito no Brasil tem outro significado. Queres e de tapas, ou seja, está perguntando se ele quer batata. Ele também não sabe o significado. Aqui ele sai com uma, vamos colocar namorada conhecida, sei lá. No que eles, é... O primeiro ali parece um i, mas não é um i, tá gente? É uma exclamaçãozinha, né? Então vamos lá. Aí o hotel, ela está falando que não quer engravidar. Aí ele, ela pede um copo com água, né? E ele vai buscar o copo com água. Só que ela pede uma taça. Desculpa, ela pede um vaso, né? E ele vai pegar um vaso mesmo de planta. Ele tira a planta e traz o vaso de planta com a água para ela. A cá está sufaço de água, né? Então, são os falsos cognatos, são os falsos amigos, que pode colocar você em uma situação meia constrangedora. Atividade, gente. Bom, os falsos cognatos só são isso, né? Então, as palavras heterossemânticas, são as palavras que parecem, tem a pronúncia do português, porém, no espanhol é outro significado, tá? Significado totalmente diferente. Atividade, vocês vão ter que responder um questionário, que estará no Google Forms. O link eu ainda vou liberar para vocês. Quando vocês assistirem essa aula, vocês entrem em contato comigo e falem, professora, eu já assisti a aula, pode liberar o link, por favor? Então, eu vou liberar o link da atividade. Serão 10 de... Entre 10 ou 8 questões, vocês vão responder e enviar para mim, para que eu possa corrigir. Até a próxima aula, estou à disposição de vocês. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. A CIDADE NO BRASIL